Olá, pessoal, e para que vocês conheçam melhor a carreira de praça da Polícia Militar do Estado do Tocantins, eu converso hoje com o Thales Duarte. Thales, eu quero agradecer, antes de mais nada, por você topar dessa entrevista, para falar um pouquinho aí sobre a sua carreira, sobre o seu dia a dia de trabalho. Eu brinco que se eu pudesse, eu fazia igual a Polícia 24 Horas, eu ia e acompanharia um dia de trabalho, mas como não dá, certamente essa entrevista já vai ser de grande valia. Então, mais uma vez, obrigado. E para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estamos assistindo. Olá, Thais, eu que agradeço o convite aí que foi feito. Meu nome é Thales Duarte da Silva, eu sou natural aqui do Tocantins, tenho 25 anos, e o concurso da Polícia Militar foi o primeiro concurso para mim. Logo aí, aos 17 anos, agora é a menor idade, surgiu a oportunidade de eu fazer esse concurso, eu acabei conseguindo, né, logar aí para poder ingressar na carreira, e hoje estou muito feliz. Apesar de jovem, né, já ter uma história aí dentro da Polícia Militar, então, alguém que vai ter o que acrescentar, o que falar realmente da instituição. É muitos que entram para estudar para a área de segurança pública, né, que já estão aí há mais tempo, sabem as semelhanças, as diferenças, mas muitos que estão iniciando agora, muitos não sabem ainda a diferença do trabalho em si, da Polícia Militar, da Polícia Civil. Então, eu queria que você me explicasse o que é e qual a importância da Polícia Militar levando aí para o Estado do Tocantins. Tá certinho. A Polícia Militar é uma polícia preventiva, ostensiva, ela trabalha aí com a nutrição da ordem pública, diferente da Polícia Civil, que é uma polícia judiciária, né, que é uma polícia que trabalha com a parte investigativa, a parte do pós-crime, né. E atualmente, aonde você está lotado, quais são os critérios de lotação? Antes da gente iniciar essa entrevista, a gente estava até conversando, né, você é natural do Tocantins, mas a gente, quando muda de região, assim, dentro do país, a gente está num país continental, às vezes a gente fica com um certo receio, né, eu, por exemplo, morava na região da Sudoeste, vim para o Centro-Oeste, então o pessoal falava, e aí é muito quente, diferença cultural, mas a gente acaba se adaptando. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre os critérios de lotação, sobre a sua lotação, também um pouquinho aí sobre o seu estado, para as pessoas têm esse receio, né, muitas vezes está lá no sul do país, na região fria, eu vou fazer um concurso para morar no norte. Não, tranquilo. O Tocantins é um estado com muitas riquezas naturais, né, o Jalapão, por exemplo, é muito conhecido aqui, que é um ponto turístico, e eu, como eu entrei muito cedo na polícia, eu também não tinha essa dimensão, assim, de o que é a polícia militar, né, e eu morei em determinada cidade de estado, é exemplo de Gurupi, que foi a cidade onde eu me formei na polícia militar, né, então, assim, logo de cara já tive esse choque de realidade, né, conheci outras pessoas, e eu vivi um pouco do que esse pessoal que está entrando na polícia militar agora, né, espero que entrem o quanto antes, vai passar também. Eu tinha 17 anos, e assim que me chamaram, já tinham completado 18, e aí eu fui morar em Gurupi, não conhecia ninguém, então, para mim, foi um choque de realidade, mas eu consegui me adaptar muito bem, né, o pessoal do Tocantins é um pessoal muito receptivo, garanto que todos vão gostar de conhecer esse estado, né, hoje eu consegui retornar para a minha cidade de origem, que é a Aguaína, né, uma cidade aí que é a segunda maior do estado, depois da capital, e sou muito feliz aqui. Como que você conheceu a carreira? Sempre sonhou em conhecer um militar? Essa história é interessante, Thais, porque, na verdade, eu nunca sonhei em ser policial, né, eu tinha uma pouca idade, tinha 17 anos, e um primo meu, que é filho de um tio, que também é policial militar, veio até mim e começou a conversar a respeito do concurso, eu falei, ó, vai ter um concurso da polícia militar, vai ser em tal data, queria que você fizesse, vamos fazer juntos, vamos estudar juntos, e eu acabei me interessando, né, até pela remuneração, a época que ganhava muito pouco, e aí eu falei, cara, eu vou fazer esse concurso, eu vou ver o que dá, estudava para vestibular, né, e eu saí totalmente do foco dos vestibulares, eu fui para o concurso público, aproveitei muito as matérias, né, português aí, raciocínio lógico, e comecei a adotar outras matérias que caíram no concurso, como informática, como conhecimentos regionais, né, e acabou dando muito certo. E como é o trabalho de um praça aí em Tocantins, na prática, o que você faz? Bom, a polícia militar, como eu falei, ela trabalha com a parte preventiva e ostensiva, né, nós somos o braço armado do Estado, nós somos os homens de farda, como alguns conhecem, né, então a polícia militar atua fazendo abordagens, atua diretamente com a população, tratando bem o cidadão, conversando, até às vezes fazendo abordagens, na maioria das vezes fazendo abordagens, né, na rua, pra poder estar coibindo os ilícitos aí. E a gente tem feito isso, graças a Deus, com muita excelência, nos lembranços muito positivos aqui no nosso Estado. O trabalho de um praça, ele vai ser predominantemente ou exclusivamente externo na rua? Isso, é interessante a gente falar sobre isso, porque alguns têm a ilusão, né, de que eu vou entrar pra polícia militar, mas eu vou direto pra área administrativa. Não, aqui o nosso serviço, né, como soldado, é primordialmente a rua. Nós vamos trabalhar nas viaturas, nós vamos fazer abordagens, nós vamos participar de inúmeras ocorrências, né, desde atendimento à violência doméstica, roubos, furtos. Então, o concurseiro aí tem que estar ciente pra não comprar ingressos porque não é errado. Em relação à jornada de trabalho, né, isso vai depender da lotação, ou o soldado, né, ou praça ao chegar na carreira, ao chegar na PM de Tocantins, vai sempre trabalhar no regime de escala, de plantão, de expediente, como que funciona a jornada de trabalho? Então, os batalhões aqui, eles têm muita autonomia, né, pra tratar sobre as escalas de serviço. Existe a escala de 12 por 24, 12 por 48, que é a mais praticada no estado, mas também existem as escalas do interior, em escalas de dois dias por quatro de folga, dois dias de serviço, por quatro de folga. Existe também o expediente administrativo, né, então varia muito de onde você está empregado. Em relação ao curso de formação, né, pra muitos, eu acredito, como foi pra você, foi o primeiro contato com arma, né, aquele momento em que você deixa de ser um simples civil pra se tornar um policial e um policial militar, eu acredito, né, que dentro do serviço público, a maior virada de chave, digamos assim, vem nas carreiras de segurança pública, eu acredito que um policial, um policial 24 horas por dia, sete dias da semana, né, então eu imagino que essa virada de chave, ela acontece principalmente no curso de formação. Aí, no caso de Tocantins, o curso de formação, ela é uma etapa do certame, você faz pós-nomeação, no seu caso, durou quanto tempo, foi um curso mais prático, mais teórico, enfim, como foi o seu curso de formação? Então, Thais, na minha época, era uma etapa do concurso, né, do concurso público. A gente passou seis meses no curso de formação, e realmente, como você falou, foi uma virada de chave na minha vida. Eu tinha muita vontade de ser engenheiro civil, mas, a partir do momento que eu tive contato com o curso de formação, que tem uma grade jurídica muito grande, eu me apaixonei pelas matérias jurídicas, né, foi aí que desencadeou em mim uma vontade particular de fazer o curso de direito, né, hoje eu sou bacharel em direito, sou formado aqui por uma universidade da minha cidade, né, Católico Corione. Foi, assim, uma virada de chave, gostei bastante, né, o curso de formação é o primeiro contato que a gente tem com o número de disciplinas que a gente, quando entra na instituição, a gente quer participar, né, tais como aí o emprego de arma de fogo, né, o primeiro contato que eu tive com as armas foram, né, no algum curso de formação. Foi no curso de formação. E, só por curiosidade, no seu curso de formação teve desistências, pessoas que não foram aprovadas, como você diz, é uma etapa do certame, né, então, a pessoa luta tanto pra chegar até essa fase, né, passa pelo TAF, antes passou pelas provas objetivas, é um longo trajeto até chegar ao curso de formação, nessa última fase do seu curso, teve desistências ou pessoas que não foram aprovadas, você lembra? Eu lembro, sim. É interessante, Thais, porque assim que nós passamos por algumas fases, né, por exemplo, para o objetivo de TAF, a gente começou a especular, desconhecendo aí como seria a realidade do curso de formação, como seria esse curso de formação. A meu ver, seria um curso muito tranquilo, seria muito teórico, claro que teria as aulas práticas, mas teria aí muita teoria. Quando, na verdade, no curso, a gente descobre que é bastante sugado, né, então, a pessoa tem bastante esforço, não pode parar os treinamentos físicos, depois do TAF, tem que continuar, porque é bastante sugado, né, eles levam ao pé da letra, a educação física, a gente tem que ter um bom preparamento físico, então, a gente corre bastante, faz muitas flexões, né, grupia eu conheci inteira correndo. E mais uma curiosidade sobre a questão do curso de formação, quando você fez, demorou muito até vir a nomeação, né, porque como etapa do certame, passa o curso de formação, imagino que vem aquela ansiedade de querer exercer a produção logo, né, no seu caso, demorou muito para vir a nomeação, assim que terminou o curso de formação? Não demorou, né, assim que teve a formatura, que é o último ato, né, do curso de formação, nós recebemos aí, alguns cinco dias, outros quins, e alguns fazem viagem institucional, né, para conhecer outras polícias, no meu caso, nós viajamos para o estado de Goiás para conhecer a nossa co-irmã, né, com o estado do estado de Goiás, conhecemos o batalhão de Rotão, e ficamos alguns dias lá, né, nesse batalhão, conhecemos ali, fizemos uma viagem mesmo, e aí, na volta, eu já estava, né, nomeado e impulsado. Nossa, que ótimo, né, quando é assim, quando tem essa possibilidade, não só pelo aprendizado que teve no curso de formação, né, que está tudo fresquinho para colocar em prática, mas pelo fato da nomeação vem com todos os benefícios, como, por exemplo, a remuneração, já contagem do tempo de serviço, né, e mais uma curiosidade sobre o curso de formação, no seu, como que foi a questão da pontuação, né, foi agregada aos pontos que você já tinha antes, a sua colocação de antes, zerou, e ali já começou, né, a contar outra pontuação, que a gente sabe que o curso de formação é importante também na hora da escolha de onde você vai ser montado, né, então, como que funciona, Tocantins? Interessante você falar, porque, assim, esses dias mesmo eu estava vendo alguns vídeos que nas polícias civis a nota, ela continua durante o curso de formação, né, então, a nota que você tirou na prova objetiva no seu concurso, ela vai continuar, né, no curso de formação. No caso da Polícia Militar do Estado Tocantins, no meu caso, não foi assim, né, quando nós entramos no curso de formação, as notas foram zeradas, né, e todo mundo competiu de igual para igual. não pode vacilar, não pode deixar de estudar, tem que continuar com o ritmo acelerado, porque a classificação no curso de formação é muito importante para o militar, né, é aí que vai definir as suas progressões, as suas promoções, então, quanto mais antigo, né, que é assim que a gente fala, quanto mais antigo você ficar no curso, quanto melhor for a sua nota, melhor será a sua carreira aqui dentro da instituição. Então, é algo que vai determinar não só na saída, né, para a escolha do local, mas também pela carreira aí para frente? Isso, com certeza. assim, eu lembro que na minha época eles deram três opções de escolha para a gente, né, a gente escolheu determinada cidade do estado, mas aquelas pessoas que ficaram melhores colocadas, né, eles tinham aí um privilégio de escolher exatamente a cidade que queriam ir e conforme essas vagas iriam sendo preenchidas, aí o rabo da fila, né, que a gente fala, iria indo para as outras cidades. Como que é o plano de carreira? Até que patente um praça pode chegar? O praça, ele vai da graduação de soldado, né, passa por cabo, terceiro, segundo e primeiro sargento e chega a subtenente, né, que é o Pantera Negra da Polícia Militar, né, é a última graduação da Polícia Militar na carreira de praça. O policial, ele também, quando ele chega em primeiro sargento, subtenente, desde que tenha um curso chamado CAIS, né, que é curso de aperfeiçoamento de sargentes, ele pode estar logrando êxito aí em um concurso que é o SHOA, né, curso de auditações oficiais da administração. Com esse curso, ele vai poder chegar até tenente coronel na Polícia Militar, né, é o penúltimo posto aí. Nossa, bem interessante, né, saber que o praça, né, ele tem a possibilidade de chegar ao oficial, né, e não simplesmente parar ali na carreira de praça. A carreira de praça vai até que patente? A carreira de praça vai até subterente, né. Então, aqui no estado de Tocantins, nós temos inúmeros oficiais desse quadro de oficiais da administração, que foram praças, entraram na instituição como soldados e foram galgando, né, as suas graduações e seus postos. E hoje nós temos, inclusive, também de coronéis aqui na cidade de Alagoaíno que iniciaram aí a sua trajetória na carreira miliciana na graduação de soldado. Então, quem quer, né, pode, tendo oportunidade, subir na carreira, com certeza. E falando sobre quem quer, né, a gente sabe que tem diferentes perfis de policiais, né. Eu vejo aqueles que preferem trabalhar, né, fazendo a patrulha na rua, tem aqueles que têm vocação, por exemplo, pra trabalhar com animais, tem aqueles que vão ter aquele perfil, né, pra trabalhar nos batalhões de choque. Então, como que funcionam esses batalhões especializados, né, como que um praça faz pra poder pertencer a um desses batalhões? Isso, você fala muito bem, né, a Polícia Militar, graças a Deus, ela consegue absorver bem o efetivo que ingressa na instituição, né. Então, se você tem o perfil mais administrativo, a Polícia Militar, ela consegue te absorver, né, se você for bom, se você desenrolar as missões que lhe foram dadas, você vai ser empregado no serviço administrativo. Se você for um cara mais patrulheiro, gostar muito de rua, gostar de fazer abordagem, também tem espaço pra esse cara. E inúmeros são os cursos que você pode estar fazendo aqui dentro da instituição. Nós temos aí o curso de Força Tática, pra quem se identifica mais com essa patrulha, com essa abordagem itinerante, né, vendo aí as pessoas que estão em situação de suspensão na rua, fazendo essas abordagens. E também tem aqueles cursos, né, que o pessoal diz que tem o Mistério, que é o COESP, né, que é o COI, né, o CATE. Todos esses cursos, eles são oportunidades, oportunizados, seja pela instituição, Polícia Militar do Estado Tocantins, ou em outras co-irmãs. O Estado possibilita você estar indo fazer esses cursos fora daí, né. Então é importante você se identificar, se é isso mesmo que você quer, se você está disposto a pagar o preço, né, pra estar nesses cursos, porque é bem ralado e tem inúmeros colegas aí que fizeram o curso e hoje estão bem felizes no ano de trabalho. Tales, a Polícia Militar, ela tem um diferencial, né, que é uma idade limite pra poder fazer o seu concurso. Então já começa aí com uma primeira limitação. Mas atendendo a esse requisito, né, de ter a idade máxima pra poder fazer o concurso, você acredita que é preciso ter algum perfil pra realmente gostar do que faz, né? Quando a gente fala em militarismo, às vezes a gente pensa em algo muito rígido, né, no contato com os colegas, na questão do vestimento, imagino que no curso de formação não dá nem pra falar, com certeza é algo bem rígido, mas no dia a dia do trabalho, né, você acha que é preciso ter algum perfil, principalmente pensando nesse lado do militarismo? É isso, é muito interessante essa pergunta, porque faz muito parte do que eu vivi, né? Eu não tinha nenhum perfil pra ser policial, nunca tinha imaginado ser policial na minha vida, e aí surgiu a oportunidade, né, devido à remuneração, devido ao poder, a possibilidade de eu estar podendo trabalhar na minha cidade. Eu, que era um cara totalmente avesso ao militarismo, totalmente avesso a ser policial, eu acabei entrando na minha instituição, e a partir do momento que eu entrei, eu comecei a gostar muito, né, hoje me identifico demais com a carreira policial, inclusive eu continuo, né, os estudos na carreira policial, sou um concurseiro também, assim como o pessoal que tá nos assistindo aí, e eu garanto pra você, às vezes você pensa, ah, que eu não tenho um perfil, não vou me identificar, né, não sou vocacionado, não existe isso, entre pra instituição, né, veja a realidade, que é muito tranquilo, né, você tem que respeitar, como qualquer outra instituição, seja pública ou privada, você tem que respeitar as regras, se você respeitar, você vai se dar muito bem aqui dentro, eu tenho certeza disso. A instituição precisa, né, tanto dos praças, quanto dos oficiais, você comentou aqui, continua seguindo seus estudos, pra muitos, né, pode ser um concurso final, mas pra outros pode ser uma possibilidade, um concurso escada também, eu achei interessante que você comentou aí, que quando você entrou, né, você era aí um menino ainda, 17, 18 anos, e aproveitou esse seu tempo, né, já tendo uma remuneração, tendo estabilidade, pra fazer uma faculdade, né, que pode ser uma opção pra muitos aí, como um concurso escada, e aproveitando essa estabilidade, a remuneração, vai poder investir no material, né, pra poder continuar os estudos, ou pra investir numa faculdade. Isso aí é muito interessante, Thais, porque assim, eu sou de uma família de poucos recursos, e a partir do momento que eu ingressei na Polícia Militar, a própria polícia, no curso de formação, ela te incentiva bastante a estudar, né, por esse fato de você ter que ficar bem classificado. Isso aí desperta na gente uma vontade de ser um profissional melhor a cada dia, né, e isso perpassa aí pelos estudos, você tem que estudar bastante na carreira militar. Eu entrei muito novo, com 17 anos, não sabia muito bem onde eu estava, estava meio perdido, não sabia muito o que estava acontecendo, mas com o passar do tempo, eu fui entendendo a dimensão, aonde que eu teria entrado, né, e falei, eu quero ser alguém aqui dentro da Polícia Militar. E uma das formas de eu conseguir, né, era sendo oficial, tanto é que eu entrei na faculdade de Direito, né, porque já era uma tendência nas Polícias Militares do Brasil exigir curso superior em Direito. Então, eu fiz visando aí, né, galgar forças maiores na minha carreira. E hoje, eu sou bacharel em Direito, né, aqui, e sou muito feliz. E uma coisa que eu percebi, né, eu tenho parentes, né, mais antigos que são policiais, e eu vejo que a Polícia Militar, há uns 30 anos atrás, era a última opção de uma pessoa, né, não foi encaminhado na vida, muitas polícias pediam, inclusive, até a quarta série, e acabava sendo um caminho a seguir como uma possibilidade de quem gostava muito de estudar, né, para quem tinha mais esse trabalho, né, pensando na questão do físico do que no intelectual. Hoje, isso está totalmente diferente, né, tanto os concursos da área policial, inclusive da Polícia Militar, têm sido concursos disputadíssimos, e as pessoas que entram também são de uma qualidade, né, muito diferente do que era há muitos anos atrás, o que, de certa forma, e com certeza, interfere no trabalho que é feito junto com a população, né. Não, com certeza, a Polícia Militar do Tocantins, graças a Deus, ela tem ganhado bons, né, bons policiais, nesses concursos que aconteceram aqui, e é uma tendência, hoje não existe, né, Thaís, aquele concurso fácil mais, hoje todos os concursos são bem concorridos, às vezes você vai bem numa prova da Polícia Militar, mas já não consegue bem numa prova da Polícia Federal, e vice-versa, né, muitas vezes a pessoa não passa na Polícia Militar devido a dificuldade no nível da prova e passa em outras instituições como Polícia Civil, Polícia Rodelgara Federal, Polícia Federal. Então, assim, tem que estudar bastante, eu conheço inúmeros colegas que estão estudando para esse concurso da Polícia Militar em Tocantins, estudam com estratégia, né, e eu garanto que pela dedicação, pelo esforço, pela entrega deles, eles logo, logo vão estar aqui dentro trabalhando junto conosco aí para só aguardar o cidadão Tocantinense. É, fica a dica, né, tem que estudar porque senão não passa não, já foi a época, né, como eu disse, há muitas décadas atrás de ser fácil entrar numa instituição militar, na Polícia Militar, o que hoje está totalmente diferente. E uma curiosidade, Thales, como eu disse, né, eu estou no Centro-Oeste, muita gente que vai fazer o concurso, mora na região sul, a gente sabe que as polícias civis são mantidas pelos estados, né, aqui no DF, pelo Distrito Federal. E o que muda, né, além da remuneração, muitas vezes é o tipo de trabalho que é realizado. O que você destacaria aí da questão da criminalidade? O que é mais comum, principalmente no interior do estado, né, quem está no interior, que tipo de criminalidade vai lidar mais aí no dia a dia de trabalho? Bom, Thais, hoje, né, a criminalidade, ela já invadiu tanto os grandes centros quanto as pequenas cidades do estado, né? E, assim, em níveis proporcionais, hoje você, quando você é policial, você tem que estar preparado para qualquer tipo de situação, né? Eu, por exemplo, eu trabalho no interior e lá também tem roubos, tem furtos, tem situações de vultos, como, por exemplo, assaltos a banco, que são situações muito vultosas, né? São situações de extremo gravidade. Então, o policial, ele tem que estar preparado, seja no grande centro ou no pequeno centro, para qualquer tipo de situação, sempre estar pronto, bem treinado, fisicamente preparado, para que, em havendo situações aí de risco, você possa aí salvar a sua vida de terceiro, né, preservando aí a si mesmo, não é verdade? Mas, apesar de jovem, né, 25 anos, você já tem uma larga experiência dentro da polícia, então, nesse tempo que você está na instituição, qual foi a situação ou o caso que mais o marcou? Bom, é interessante, é interessante porque, assim, eu já passei por inúmeras ocorrências, né? Eu acho que a primeira pergunta quando a gente entra na instituição, inclusive foi uma das minhas, né, quando você está trabalhando com o antigão que a gente fala, aí é isso, já atirou em alguém, já matou alguém, passei por algumas situações que houve necessidade, né, de realizar disparos de arma de fogo, mas uma situação me chamou muita atenção, que foi um assalto a banco, uma cidade aqui próximo da gente, que informaram que havia, né, criminosos em várias camionetas, atirando no posto policial, na casa dos nossos colegas, e eu fui nessa diligência. Então, pra mim, foi a ocorrência mais significativa que me trouxe mais experiência, me trouxe uma frieza emocional pra que eu pudesse estar aí preparado psicologicamente pra todo e qualquer tipo de situação que ocorrer na minha carreira miliciana. Eu acredito que uma outra coisa que mudou muito na polícia militar foi a proximidade com a sociedade, né? Alguns, muitos anos atrás, as pessoas tinham medo da polícia, né, no sentido, assim, de até as próprias mães falar assim, ó, se você não se comportar, a polícia vai a gente pegar. Coisa que mudou. Hoje eu vejo que esse trabalho, né, da polícia com a sociedade tem sido muito próximo, cada vez mais próximo. Eu acredito que tenha também muitas vezes o sentimento de gratidão da outra parte, né, quando você consegue ajudar alguém também. Como que é? Alguma situação nesse sentido também? Já te marcou pelo fato de você saber que o trabalho de um policial, eu acho que todos os trabalhos dentro do serviço público tá pra servir ao público, mas eu acho que o trabalho de um policial é o que talvez fique mais exposto nesse sentido, né? Então, você já passou por uma situação, assim, de gratidão também que fez você ter certeza de que escolheu a profissão certa? Não, com certeza, assim, a polícia militar de um modo geral ela tá cada dia mais humanizada, né, tanto com o seu corpo interno quanto com o seu público, né, que são as pessoas, a sociedade. Já passei por várias situações, principalmente as de roubo. O ladrão vai lá roubar a moto de uma senhora, né, a senhora trabalha, ganha às vezes um salário e dividiu essa motocicleta em 60, 70 prestações e a partir do momento que ela tem esse bem subtraído, é realmente uma decepção muito grande e ela vê na polícia militar a esperança de ver esse bem, que é muito importante pra ela, recuperado. E quando a gente recupera, né, esse veículo que faz a entrega, é um momento de muita emoção, muitas pessoas choram, né, nos agradecem e eu fico muito feliz por poder estar proporcionando esse sentimento, né, de devolvendo um bem que lhe for subtraído. Então, é muito satisfatório, muito gratificante, a gente tá colaborando com a sociedade, às vezes com o mínimo que você faz, já faz toda a diferença. Carlos, e pra gente caminhando pro final dessa entrevista, né, você continua aí, né, estudando, se dedicando à carreira da segurança pública, buscando aprovações em outros concursos, né, como eu disse, esse concurso, pode ser uma possibilidade de um concurso fim ou de um concurso escada, depender do sonho de cada pessoa. Então, que mensagem ou que dica você gostaria de deixar pras pessoas que estão nos assistindo e vão aí realizar as próximas provas pra entrarem, né, pra carreira de praça da Polícia Militar do Tocantins? Em primeiro lugar, desejo que os senhores estejam estudando bastante, né, vai ser um concurso bastante concorrido, muito esperado, né, por jovens do estado do Tocantins, eles estão muito ansiosos por esse concurso, estão estudando bastante, então, meu desejo que os senhores estudem bastante, se dediquem e vêm sabendo, né, que é uma instituição que você vai trabalhar na rua, vai correr os riscos, né, além da atividade policial, mas que vai ser muito gratificante você sair, né, de serviço, ir pra sua casa, pro seu familiar e ter condições aí de estar promovendo um benefício melhor, estar promovendo uma viagem com a sua família, uma casa melhor, um aconchego, um carro próprio, né, então, isso é muito satisfatório. Thales, eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, né, eu confesso que sou uma admiradora da área de segurança pública, apesar de ter feito a minha graduação de jornalismo, meu primeiro trabalho foi num jornal local, então, eu fazia matérias policiais, tanto que a minha pós-graduação é na área de segurança pública, eu acho que hoje, né, a polícia evoluiu de uma forma em que a sociedade, que as pessoas de bem vêem a polícia de uma forma muito positiva pelo trabalho que vem emprestando, né, quem não vê a polícia assim é porque realmente tem receios, tem algo a esconder, tem algo a perder com a presença policial, então, eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, né, essa entrevista, como eu já disse, veio num momento assim que vai poder inspirar muitas pessoas que estão estudando para esse concurso, né, para quem sabe aí futuramente serem seus colegas de trabalho, então, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade, né, como eu já conversei com você antes da gente inicial, você continuou seus estudos aí, ainda na área de segurança pública, então, que é muito em breve, eu posso fazer uma entrevista também, como aprovado, para falar mais aí das suas conquistas, né, então, mais uma vez, Thales, muito obrigada. Eu que agradeço a disponibilidade, né, poder proporcionar um pouquinho para o pessoal que está em casa da realidade do que é a polícia militar, né, desse serviço, e se você está achando que vai ser um trampolim, venha, estude, continue estudando, trabalhe, eu consegui pagar o meu curso, né, superior com a polícia militar, né, entrei, não tinha condição de bancar um curso, então, acho que normalmente eu me vi policial que eu pude sonhar mais alto, então, você, às vezes, tem poucos recursos, esse é um caminho que você pode estar percorrendo, você pode tanto se agradar da instituição, gostar, quanto mais para frente, assim como eu quero, estar objetivando aí passar em outros concursos na carreira policial ou fora dela também, né, então, desejo que você venha para cá, conheça a nossa realidade, o Norte é muito gostoso de se morar, pode vir para o Tocantins, o Tocantins é um ótimo estado, é um estado novo, é um estado vibrante e um pessoal aconchegante, e eu te garanto que você vai ser bem recebido aqui no nosso estado. Mais uma vez, obrigada aí pela sua disponibilidade dessa entrevista, para você que está nos assistindo, quiser saber mais sobre o concurso da Polícia Militar do estado do Tocantins, também ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar o nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!